Entrevista com o goleiro do Botafogo, David. Primeira pergunta, David. Depois de anos jogando na Série C pelo Ipiranga e batendo na trave, o que te faz acreditar que este ano agora a história vai ser diferente no Botafogo? O que me faz acreditar é o nível do grupo que a gente tem hoje aqui no Botafogo. Nos anos anteriores no Ipiranga o nível do elenco era muito bom também. Em alguns momentos eu acredito que no final o grupo, devido a algumas lesões e em alguns momentos até algumas dificuldades do Ipiranga, em segurar alguns atletas que se destacavam ao longo da competição e também repor a altura, foi o que dificultava, creio eu, na reta final. Mas aqui o grupo está muito bom, o nível está muito bom, então eu acredito que a gente mantendo, e ontem mesmo eu estava assistindo a live do Zago, e ele tocou numa situação que quando a janela se abrir novamente, a gente acredita que vai conseguir manter os atletas que vêm se destacando ao longo do ano e mantendo esse nível a chance da gente continuar fazendo bons jogos, como a gente vem fazendo. e nessas duas primeiras partidas a gente já mostrou a qualidade do nosso grupo, então eu acredito que a gente mantendo esse nível aí, a gente vai conseguir chegar e não bater na trave, e sim conseguir o acesso. A segunda pergunta para você, David, você tem a confiança da torcida e da imprensa pelas boas partidas realizadas no Botafogo. Até fez lançamento para gol no Piauí, mas contra o Botafogo da Paraíba você teve algumas dificuldades na reposição de bola. A que você determina isso? Eu acredito que nesse jogo foram duas situações mais no início do segundo tempo, teve algumas tomadas de decisões erradas da minha parte, eu acredito que foi um momento de procurar fazer ligação direta, e eu estava querendo sair jogando curto, e o Botafogo naquele início do segundo tempo estava pressionando a gente, e acredito que tendo êxito na pressão, tirando algumas opções. Então eu acredito que eu tomei algumas decisões erradas, demorando para tomar a decisão de fazer bolas longas, ao invés de sair jogando. Mas, tanto ao final da partida quanto agora, nesses dias seguintes à partida, o professor já conversou conosco, dando alguns feedbacks, para que a gente possa, durante a partida mesmo, fazer a leitura rápida, se a gente vai continuar jogando pelo chão, fazendo ligação direta, mas claro que nunca tentando jogar para segurar o resultado, tentando continuar impondo o nosso estilo de jogo, que é bola no chão, construir. Mas eu acredito que nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba foram algumas decisões erradas, acho que duas, que eu acabei demorando muito, na primeira o atacante deles quase me travou, na segunda ele conseguiu me travar. Então, tem toda a questão de entrosamento ali com o nosso sistema defensivo, que tem algumas peças novas, mas eu acredito também que foram duas decisões erradas que eu tomei ali, que, graças a Deus, não resultou em nenhum lance de gol para eles. Mas é procurar melhorar, estar cada vez mais concentrado, para que a gente possa tomar a melhor decisão mais rápido. Terceira pergunta, David, nos dois jogos pelo brasileiro, formações diferentes na defesa. E o entrosamento virá com treinamentos e jogos? Sim, como eu falei, tem peças novas, o estilo se manteve, e teve resultado no Campeonato Paulista, a gente fez uma grande campanha, o estilo manteve, mas tem algumas peças novas, eu acredito que com o entrosamento a gente vai ir melhorando, assim como eu acredito que foi durante o Paulista, a gente teve níveis de jogos muito bons, alguns com algumas dificuldades, entrosamento, enfim, eu acredito que com o passar dos jogos, com os treinamentos no dia a dia, a gente agora, diferente do Paulista, tem semana cheia para treinar, e isso é muito bom, para que a gente possa conseguir corrigir o que precisa ser corrigido, e ter esse entrosamento aí, porque eu acredito que tendo esse entrosamento, a gente só tem a melhorar cada jogo. A última pergunta para você, após quatro meses no Botafogo, você já se considera em casa? Sim, eu me considero em casa, como eu sempre frisei nas entrevistas, eu sempre fui muito bem recebido, por todos no clube, pelo grupo, por comissão, pela diretoria, pelo Pelai, pelo Sérgio, por todos aí, que fazem parte do nosso dia a dia, eu sempre fui muito bem recebido, e desde o primeiro dia, me sinto em casa, claro que com o passar dos dias, cada vez mais familiarizado, com o clube, no estádio, na cidade, a gente fica cada vez mais feliz, e com o sentimento de se sentindo em casa mesmo.